Bom, e a praticidade que você procura aí pra sua casa, eu quero mostrar o que há de moderna no mercado pra cozinha. Você que procura MDF, por exemplo, vem pra cá, chega perto que eu quero mostrar. Olha que diferente a mistura de material, olha só, um tom de madeira, outro tom. Aqui você tem alumínio, então você tem uma porta diferente. E essa combinação, né, combinação de materiais de tons diferentes, realmente dá um toque especial para o armário, pra cozinha. Aqui, olha, as prateleiras também, sem porta, eu acho muito legal. Você tem aqui puxadores a escolher, do tamanho que você quiser, da forma que você quiser. Cesto aramado, balcão, quer dizer, toda a praticidade, né, mulher moderna hoje procura assim, você encontra aqui na Cozinha em Piso. Esse é o modelo, mas tem vários aqui pra você, com garantia, são 5 anos de garantia. Cozinhas em MDF, dormitórios também, inclusive a imagem tá aí no vídeo pra você conferir, tudo com garantia, tudo muito bem feito. Projeto personalizado, podendo ir até a sua residência, podendo ir até a sua empresa, ou vindo até aqui, você fecha assim, um excelente negócio. E o legal aqui na Cozinha em Piso, que além das cozinhas, os dormitórios em MDF, com projeto personalizado, com 5 anos de garantia, eles atendem construtores, decoradores, arquitetos. Então você que tá construindo um apartamento, quer fazer o modelo decorado aí do prédio, pode vir pra cá, porque eles fecham o negócio assim, porque tem um preço excelente pra você construtor. Então venha que você não vai se arrepender. Fora isso, você encontra os pisos também, trabalham com outras marcas, piso laminado, muitas marcas aí pra você, multimarcas, você encontra aqui. De segunda a sexta, das 9h às 19h, e sábado das 10h às 13h. Avenida Nova Independência 983, no Brooklyn, ó, já tem gente ligando. 5507-7586, você não pode perder a oportunidade de ter uma cozinha ali no dormitório maravilhoso. E o piso aí da sua casa também, é Cozinha em Piso, é só correr. Vem.